Estamos aqui na luta, sexta-feira chegou, graças a Deus, mais uma semana de serviço que a gente está eliminando e finalizando aqui o contrapiso aqui, da casa de cima, da churrascaria aqui aí eu estou atualizando vocês aqui, já damos piso em tudo quanto é canto aqui é as mestras tiradas, tá aí já, todas tiradas, já começamos ali também fizemos um pedaço do que é aquele cantinho marrom para fazer, né? já está feito também, e aí, se você está acompanhando o canal, vão se inscrever, deixar aquele like para a gente ativa o sininho para você estar recebendo esses vídeos aí diariamente nós vamos estar mandando vídeo para vocês todos os dias eu posto vídeo aí a partir de meio dia e a tardezinha, seis horas da noite a gente está sempre postando vídeo aí para você estar acompanhando o canal aí e aqui é o banheiro, vocês verem como é que já está aqui finalizando tudo bem, estamos já aqui, eliminando ele aqui está aí, o piso é rebaixado ali, e aqui é mais alto estamos jogando duro na área o trabalho não para, continua, mas estamos eliminando aqui, graças a Deus, esse contrapiso já hoje aqui nós vamos dar um basta nele aqui, aí só de contrapiso na casa, vai ficar aqui só a escada que vai depender de quando a gente for recordar lá, mais e mais, está tudo pronto aqui aqui é uma sala, um banheiro aqui, vocês estão vendo e aqui nós já damos piso aqui, já está pronto, está meio sujo, o piso mais está tudo pronto aqui aí o corredor, os quartos também, tudo dado contrapiso também já já, e janela todas recordar já, e aqui é a lavanderia que vai estar aqui, está aí, dado o piso também, no jeito Tudo dado contra pis Prontinho Acordamento É isso aí